Olá, meus amores! Gente, quando vocês querem uma coisa, hein? De ontem pra hoje, em menos de 24 horas, mais de 500 likes naquele vídeo dos kits, tá certo? E como prometido, eu vim trazer mais novidades. Olha só, Natura Homem Dom. Gente, esse perfume é o que há de maravilhoso, maravilhoso. Ele é um amadeirado intenso, certo? Contém baunilha negra e madeiras densas, certo? É um dos mais fortes da linha Natura Homem. Ele tem um cheiro bem amadeirado. Ai, muito gostoso, gente. Bem forte. Então, se você é fã de perfume amadeirado intenso, tá aqui o Del Parfum, que vai combinar super com você. Você vai amar este perfume. É maravilhoso. Muito. Olha, eu, da linha Natura Homem, gostava mais do Natura Homem Essence. Mas depois desse aqui, gente, não tem comparação. Muito bom. E também nós temos Flores Flutuantes da linha Ecos. Ele tem o breu branco, notas de breu branco, certo? É muito bom. É um floral moderado, certo? Muito gostoso. Da etiqueta da revista para o perfume, eu achei muita diferença. Muita diferença, certo? Gostei muito mais de sentir o perfume aqui. Aquela etiqueta perfumada da revista, eu acho que não tá tão o cheiro do perfume, tá certo? Dessa linha Ecos, eu gostava mais do Magia da Floresta, mas esse daqui... Gente, a Natura é campeã em fazer fraganças que a gente se apaixona bem rápido. Porque ela lança um perfume e logo a gente se apaixona, né? Muito bom esse Flores Flutuantes, certo? Vai ser sucesso. Flores Flutuantes e a tão esperada mochila do Essencial. Olha aqui! Gente, que tudo! Vamos lá! A mochila, ela com a necessaire, tem a parte do couro ecológico, ó. Essa parte de trás toda, aqui embaixo, tá vendo? Na lateral, toda a couro ecológico. A regulagem da alça, tá? E aqui, a alça superior. Aqui na frente, nós temos o tecido, ó. E o couro ecológico também, certo? As divisórias. Aqui nós temos uma divisória, ó. E aqui outra. E aqui... Certo? Aqui nessa parte, ela tem tipo uma proteção, a capinha, tá? E aqui na parte maior, tem... Não tem divisão, tá? Ó. Deixa eu mostrar. Não tem divisão aqui dentro, certo? Cabe no notebook, sim. Olha o tamanhão dela, é grande. Cabe no notebook, ela não tem divisão interna, mas cabe sim. Mas aqui fora, nós temos duas divisões. Deixa eu mostrar. Olha isso. É porque o celular não vai pegar, mas eu tô amando. Olha aqui. Tá? Então, esse tecido é super sofisticado. Aqui, a gente tem uma... É mais reforçado aqui, olha. Tá? Nessa alça daqui. E você pode carregar desse jeito, certo? Eu amei super. Achei maravilhoso. Muito bonita. E vai vir no ciclo 11. Olha, aqui tem kits misturados, ciclo 11 e 12, certo? Então, fiquem atentas, porque pode não vir no 11 ou 12. E depende da sua região. A Natura tá fazendo agora os eventos de lançamento, né? Os eventos de showroom, com revistas diferentes. Algumas coisas aqui mudam, tá? Então, você observa aí, na sua região, se vai ter ou não, algum desses produtos, tá bom? Gostaram? Gostaram da mochila? Então, eu quero ver chuva de like nesse vídeo, tá certo? Porque eu tenho trazido bastante novidade pra vocês. E sempre que eu puder, eu vou trazer mais novidades. Ainda tem muito assunto pra gente falar. Tem conta Natura, tem maquininha, tem cupom de desconto do Rede. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessas novidades. Deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo pra todo mundo. Um beijo!